Um sagadinho e uma garaná pequena e uma garaná Uma garaná Oi gente, tudo bem com vocês? Tá parecido toquinha, ó Mas enfim gente, se embora cuidar Vídeo de comprinhas que eu sei que vocês gostam bastante em supermercado Não é compra do mês, comprei umas coisinhas de supermercado Eu vou mostrar pra vocês O quarto também tá uma bagunça E aí já vou arrumar o quarto também Dar um grau lá, uma organizada com vocês Também uma sopa de carne Ó gente, a boca chega a ficar coisada Vou fazer aqui pro nosso jantar Tô iniciando esse vídeo à tarde, tá bom? Deixa eu ver a hora aqui 13h45 da tarde, iniciando esse vlog Espero muito que vocês gostem, tá bom? Vou mostrar as comprinhas pra vocês em supermercado Vamos dar uma organizada lá no meu quarto Que tá uma bagunça Vou lá mostrar pra vocês Depois vamos fazer uma sopa maravilhosa, deliciosa Vim aqui no quarto, né? Pra mostrar pra vocês Ó, bagunça temos Viu? Então vamos se bora cuidar Vocês cuidem daí que eu cuido daqui Como é que eu vou fazer? Porque eu tô sem tripé, né? Eu ainda não fui em Débora pegar E eu quero arrumar ali Mas não sei onde é que eu vou botar o celular Porque não tem, por aqui não tem nenhum apoio As coisas aqui Tem pra vocês que eu comprei Aí eu já tô colocando aqui na mesa Pra mostrar pra vocês Essas comprinhas aqui Arrumei aqui as coisinhas, tá? Ó, pra mostrar pra vocês As comprinhas aqui De supermercado Aqui tem duas fubas Né? Fazendo os cus Tem fuba Dois açucar Aqui tem um arroz, gente Embaixo tem um feijão Ó, um feijão e um arroz Aqui atrás tem esse biscoito maisena Tradicional Ó, aqui tem dois macarrão Macarrão fino Espaguete Duas margarinas Aqui tem miojo De carne, de galinha caipira Aqui, gente Essa mortadela inteira Aqui tem dois pacotes de carne moída Dois pacotes de carne moída Aqui tem dois cremes de leite Dois leites condensados Uma maionese Um ketchup Um molho de tomate Um óleo Né? Nosso ouro Vinagre Aqui tem uns lanchinhos Tem esses biscoitos aqui Futurinhos Esse daqui é de bem casado Tem um black também Tem esse daqui Wafer De morango e chocolate Tem um wafer também De grande Tem o de morango E esse black Ó, o biscoito oro Uma bandeja de danone Aqui tem uma bandeja de ovo Gente, esses ovos estão lindos Olha só Aqui Tem um pacote de papel Papel higiênico Tá? Aí tá aqui nossas coisinhas Agora eu vou arrumar tudo aqui Né? Guardar Cheio de roupa aqui, ó Pra arrumar, dobrar Ainda tem aqui também, ó Que eu apanhei lá em manhã Branha tá aqui, gente No quarto Tô ali jogando Pertinho de mamãe Nenê gostoso, Zezui Já dobrei aquela tweed roupa Que tava aqui Tá? Essas daqui é que eu coloco no cabide Né? Que eu dei penduradinha Tá? Ó, todas aqui Daqui a pouco eu vou pendurar E eu mostro pra vocês Arrumadinho lá Tá? Minhas roupas aqui escamosas Olha, minha gente Aí, gente Tem essa bagunça aqui Pra arrumar, né? Que tá minha bolsa Tem uns bereguedê aqui E aqui são algumas roupas Que eu separei, né? Porque é de Dani Algumas aqui é de Dani Que quando eu tava no hospital, gente Dani mandou pra mim, né? Esses macaquinhos que ela tem Fogadinho e tal Ela mandou Tem essa blusa também É de Dani E aí eu separei, né? Pra mandar pra ela Esse vestido aqui É de manhã E aí eu separei Aqui essas coisas Olha, meu guarda-roupa Tá com as portas de novo Quebrou aqui A parte do puxador Mas depois eu colo Tem uma colinha aqui Super boa, né? Tudo certo E muita gente Tá me perguntando Falando Já, moleque Teu guarda-roupa Quebrou novinho Cadê as portas? Não, gente Eu tirei Pra mudar Aí agora eu coloquei Lá as portas Tá? E eu sigo aqui, ó Cuidando O espelho também sujo Aproveitar E limpar esse espelho aqui, ó Aí, gente Aqui tem essa bolsa Que eu tirei do guarda-roupa Pra arrumar Sombrinha Aqui eu escovei Meu cabelo Antes de noite Aí tá aqui A escova rotativa Aqui é meu somzinho Que eu fico escutando música Não é conectado No bluetooth Eu acho, né? Que deu aqui Meu Deus Deu, não Pronto, minha gente Acho que agora deu Né? Ih, esqueci Dessa blusa aqui Que é de Dani Esqueci de colocar ali Aqui tá minha toalha Dessa bolsinha aqui Tá com maquiagem Tá? Coloquei até meu brinco aqui Aqui tá com a madra Que eu tô usando Tá com o ginecologista Passou Então, olha só Tirei tudo De dentro do guarda-roupa Tá? Pra arrumar aqui Olha só, minha gente Essa identidade Olha a pessoinha Até estatemos, viu? Gente, essa identidade aqui Foi a que deu erro Eu tenho três identidades Que deu erro Na impressão digital Tá? Cadê? Aqui, ó Valida por 12 meses Deficiência E a impressão digitais Foi de 2012 Eu tinha 13 anos Aí aqui tá os remédios Né? Que eu vou arrumar aqui Organizar Alguns é que eu tô tomando No momento Tá? Esse daqui Esse é o Piridium Né? Que é pra O alívio Da ardência A urinar Analgésico urinário Tá? Esse daqui Enfim Deixa eu organizar aqui Arrumar essas coisas Gente, agora vamos fazer Nossa sopa Gente, eu sou a louca da sopa Vocês sabem, né? Ai, gosto muito Ai, eu vou Separar aqui as coisas No quarto Dando organizada lá, né? Nas coisas Arrumando Separando Limpando Ai, vim pra cá Agora pra fazer nossa sopa Tá? Dei um jeitinho Esse tripézinho Pelo menos quebra um galho Tem cenoura Ó a carne aqui, gente Pra fazer a nossa sopa Batata inglesa 4h15 E olha só Como tá aqui ainda Tá aquele sol friozinho Eu tenho até que na escola de Brian, gente Pra resolver lá a matrícula dele Tá? A Brian vai estudar esse ano Ai, tem que ir lá Acho que amanhã eu dou um pulinho lá Ai, deixa eu colocar aqui o tripé pra gente, né? Cuidar aqui Já tô com a panela de pressão Ó Tá? Primeiro cortar aqui A carne A verdura Fui lá em manhã Roubar um redentinho de alho Que eu tô sem alho aqui Aí fui lá em manhã Pegar, ó O neném quer o quê? Ovo Ovo, minha gente Brian é louco Por ovo Aí, gente, ó Tô aqui com a carne Vou cortar a carne Vou cortar a carne Evidentinho de alho aqui Tem cebola aqui Tá? Os legumes que eu coloco, gente É cenoura e batata, tá? Eu não boto chuchu Que eu não gosto Música Já lavei aqui, tá? A nossa carne e a cebola Tá aqui dentro Vou colocar aqui um fiozinho de óleo Coloquei o alho Tá? Ralei, como vocês viram Aí daqui o alho ralado Tá? É que o tripé é pequenininho Aí eu tô segurando aqui É de mesa Vou colocar aqui, ó Um pouquinho de colorau Vou colocar também um pouquinho de cuminho E um pouquinho de vinagre Aqui, gente Um sazão Tá? Coisão do Nordeste Um pouquinho de sal Nossa carne aqui Bem refogadinha Agora eu vou cobrir de água, tá? Pra deixar cozinhar aqui Nossa panela de pressão ali Com a nossa carne Aí eu já vou cortar aqui A cenoura e a batata Música 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 Tu quer ficar com o real Tu quer ficar com o real, é? Rapaz, tu já pegou o meu real Música Botasse no bolso, fui Meu real Real Tu vai comprar o que que é esse real? É um sagadiço, é isso Uma garimã pequena Um Deixar só dois vacu Feito vacu Para o que? É Um sagadinho E uma garimã pequena Uma garimã pequena Uma garimã Uma garimã Agora sim, garimã Guaranã É Como é? Carimã Guaranã É Música Acabei de tirar aqui da pressão Nossa carne Ó, agora eu vou colocar aqui A cenoura e a batata Deixar na pressão também, tá? Cinco minutos Aí quando tirar aqui A gente cozinha o macarrão com a panela aberta Tá bom? Aqui nossa sopa Olha só Depois que eu coloquei o legumes Eu mostrei pra vocês Passou cinco minutos Na pressão Aí eu tirei a pressão E cozinhei o macarrão com a panela destampada Assim ó Sempre mexendo Ó E tá aqui Nossa sopa maravilhosa E aí Vamos embora Coloquei aqui no prato A de branha tá ali também Coloquei pra esfriar Pra ele tomar Olha que delícia Organizei aqui Eu tava deitada já na cama Já tá uma bagunça ali ó Mas então Deixa eu mostrar aqui pra vocês Como é que ficou aqui A organização que eu dei aqui Ajeitei só algumas coisas Minutava pra organizar Aqui a parte das roupas Coloquei ali as roupas jeans Aí aqui também tem roupa Essa parte gente Aqui do meio Que geralmente as coisinhas aqui Sempre bagunçam né Aí tá aqui os perfumes Desodorante Creme Tá? Essa necessaire aqui Esse lado aqui Tá? Ficou duas caixas ali com as coisinhas Aqui tá a caixinha de remédio Aqui é o negocinho de brincos Tá? Essa caixinha aqui E aqui tá as roupas de cabine Que eu disse pra vocês As roupas que eu coloquei aqui Conjuntinho Tá? Aqui também arrumei Aqui os lençol Ali os paninhos Tá? Tudo organizado por aqui Tomei meu banho Tomei minha sopa Gente A sopa ficou maravilhosa Muito gostosa Tá? E é isso Finalizar aqui o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Desse vlog Desse vlog né Vlog bem gostosinho aí Mostrei as comprinhas pra vocês Supermercado As de uma organizada aqui no quarto Que tava uma bagunça E depois a gente fez a sopa Pra quem não me segue no Instagram Vou deixar aqui na descrição do vídeo Tá bom? Tô sempre lá falando com vocês E como vocês sabem Os comentários são privados Tá gente? É o YouTube que priva Não dá nem pra falar com vocês aqui Então me sigam lá no Instagram Vai tá aqui na descrição do vídeo Se vocês gostaram desse vídeo Não esquece de deixar o gostei Não é esquecido Se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo da Jan Um grande beijo E até a próxima